Delegado Pabllo É um amigo show, tem o apoio do povo Com sorriso no rosto e a sua humildade Já tem nosso respeito e a nossa amizade Delegado Pabllo, o deputado do povo Acabou de sair o resultado Em Amazonas todo mundo é do seu lado É 44, 22 Delegado Pabllo, não deixe pra depois É 44, 22 Delegado Pabllo, não deixe pra depois É 44, 22 Delegado Pabllo, não deixe pra depois É 44, 22 Delegado Pabllo, não deixe pra depois